Música No Curva do Oeste de hoje, 24 horas de Daytona. Pilotos brasileiros lembram de suas primeiras memórias no automobilismo, o segmento de arrancadas e como sempre o correio da semana. Mas começamos com as 24 horas de Daytona. Quinta-feira, fim de tarde, começo da noite de Daytona. Os carros da Continental Challenge estão na pista. Em seguida, os carros da Rolex Grandam vão ter a única chance de testar de noite. Aqui, damos o pontapé inicial do Curva do Oeste de 2010. Música Antes das 24 horas de Daytona, os 15 minutos mais importantes são esses, os 15 minutos de etapa classificatória. O grid de largada se decide na pista em apenas 15 minutos. De acordo com as regras da Rolex, apesar das duas categorias correrem juntas, são separados os tênis classificatórios. 15 minutos para os carros protótipo, 15 minutos para os carros GT. E agora são os protótipos que estão na pista. Atenção geral aqui nos pits. Música O carro 99 da Gainson Racing não participou dos treinos classificatórios, porque o campeão da NASCAR, Jimmy Johnson, terminou batendo na quarta-feira e hoje quinta. Olha lá, os mecânicos virando à noite tentando colocar o carro de volta à pista no começo da Rolex das 24 horas aqui em Daytona. Uma parte do carro que sobrou, ou uma parte do carro que a gente está vendo aqui, o aerofólio traseiro, um pedaço de ferro velho, nesse caso fibra de carbono velho. E esse aqui é o novo, mas já avisaram o Jimmy Johnson, esse é o último, não tem mais para trocar. Vamos ver se ele consegue pelo menos correr as 24 horas. Música Para ter sucesso nas 24 horas de Daytona, todo detalhe importante. No meu fundo, a equipe de Chip Ganassi e Telmax Racing se preparando, a entrada e saída dos pilotos. Eles estão já com o uniforme, com as luvas, com o capacete e o Hans Device. E fica o cronometrando a entrada e saída, a passagem quando trocam de pilotos. É importante, todo detalhe conta para o sucesso nas 24 horas. Música São apenas duas horas de treinos noturnos aqui para as 24 horas de Daytona. Algumas equipes aproveitam essas duas horas para dar tempo para os pilotos com pouca experiência em correr de noite se acostumarem com as curvas aqui do autódromo. E outras equipes preferem usar esse tempo para se prepararem para possíveis problemas que possam aparecer durante a fria e gelada madrugada. De noite as coisas acontecem muito mais rápido, a curva chega mais rápido. É como se você tivesse 20% mais de velocidade. Quando você olha para a tangência, você olha para o lugar que você quer ir na curva, você olha para a tangência, você não realmente vê a tangência, o ponto exato onde você quer colocar o carro. Mas você tem uma noção. Depois de algumas voltas, dirigindo de noite, os seus olhos já começam a se reajustar, o ponto de freada, a aproximação da curva já reajusta bastante e acaba virando uma coisa normal. Onde você está no escuro mesmo. Mas no escuro, à noite, com os carros da GT, é complicado. Você sempre está pegando sujeira onde não poderia pegar, sem ver ela. Você só vê a sujeira no meio da curva, então no escuro, à noite, tudo pode acontecer. Agora você tem o carro e tem o carro atrás da mesma velocidade, mantendo o mesmo ritmo. E aquele cara atrás está enchendo, botando luz e farol alto. Te incomoda ou consegue ignorar o que está acontecendo atrás disso aí? Não, incomoda muito. Você não pode olhar nos espelhos. Não pode. À noite, principalmente, mesmo que tenha feito uma ultrapassagem num carro mais lento, aquele carro, se eu olhar no espelho, na freada para a curva, até atrapalha. Então você tem que tentar abaixar a cabeça um pouco para que o reflexo do espelho não pegue nos seus olhos e atrapalhe. Para mim, a dificuldade número um é as ultrapassagens, não é? Quando vamos atrás de um carro, ele nunca sabe se nós estamos mesmo a ultrapassar ou se estamos a alguns metros atrás. Então é difícil realizar as distâncias. A visibilidade nesta pista não é má, é boa. Portanto, não é uma grande dificuldade. Quando você está na frente e está um piloto atrás fazendo sinais de luz, te incomoda ou tu ignora? Numa prova de 24 horas, eu acho que não convém arriscar. Com a ajuda da equipa, sabemos quem é o piloto que está atrás, se ele está realmente mais rápido ou não. E então facilitamos a ultrapassagem ou não. Mas incomodar não, é só olhar para a frente e tentar estar concentrado no que se passa à frente. Eu acho que você perde muito suas referências, principalmente referências de freada e de aceleração. Você não consegue ver direito as zebras e os detalhes da pista. Eu acho que também perde um pouco da aproximação dos carros mais lentos. É um pouco mais difícil de se ver, porque está tudo escuro na sua frente. E também o reflexo dos faróis de outros carros. Mas normalmente a pista fica um pouco mais lenta e você perde também um pouco de referência. No caso, no caso, tu está na frente com um carro tão rápido quanto o adversário atrás, ele está dando sinal de luz. Tu perde a concentração ou tu ignora? Eu ignoro. E agora no Maquineta do Tempo, uma prévia do que vai ser a série Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro. Uma série de 10 capítulos com 30 minutos de duração cada. A série começa a partir do dia 7 de fevereiro, todas as manhãs de domingo. Interlagos é um monumento do Brasil do automobilismo. Eles usavam Interlagos como laboratório. Todas as décadas estão praticamente aqui representadas. Cada um desses carros tem a sua história específica. A glória mais grande da minha vida é de ter feito aquilo que eu fiz até hoje. Logo após o intervalo, pilotos da Stock falam sobre as suas primeiras memórias no automobilismo. Legenda por S.